Olá pessoal, tudo bem? Esta receita é potente para acelerar incrivelmente o crescimento dos cabelos. Combate queda e caspa por conter agentes antibacterianos, antifúngicos, desintoxicantes e estimulantes de crescimento que vão promover um verdadeiro tratamento capilar. O crescimento é gradativo e hidratação e brilho são instantâneos. Antes de começar, quero pedir para já deixarem a curtida nesse vídeo. Isso ajuda muito o canal. Obrigada! Música Nesta receita nós vamos precisar de um pepino médio ralado no ralo mais fino. O pepino é rico em vitamina A, vitamina do complexo B, vitamina C e minerais. O pepino nutre, fortalece e acelera o crescimento dos cabelos de maneira surpreendente. Uma colher de sopa de orégano. O orégano contém antioxidantes antibacterianos e antifúngicos. Esses agentes estimulam a circulação sanguínea do couro cabeludo e fazem com que o cabelo cresça mais rápido e fortalecido. Misture os dois ingredientes e aguarde 5 minutos. Em seguida, coe. Música Armazene um pote de plástico ou vidro e guarde na geladeira por até 5 dias. Nos cabelos lavados, aplique a receita mecha por mecha e no couro cabeludo. Deixe agir por 45 minutos e enxágue em seguida. Finalize como desejado. Para que o resultado seja satisfatório, repita este procedimento 3 vezes na semana. Se você gostou da dica de hoje, deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos. Música Música